Esporte bretão, que beleza hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O gigante da Beira Rio, casa do Colorado. Como sempre, vibrando nas cores vermelho e branco do Internacional. O técnico divulgou a escalação. E ao que parece, o time vai de 4-3-3. Milton, eu gosto muito do 4-3-3. Desde a origem, lá no final dos anos 50. Já na metade dos anos 60, os pontos começaram a sumir. Tiveram até o início dos anos 80. Depois parecia ser crime usar um 4-3-3. Mas a gente tem visto nos últimos 10 anos. Muitas equipes jogando bem, jogando bonito. E sendo campeãs com dois pontos bem abertos. Dando amplitude no centroavante enfiado. Mas com muita movimentação. E todos recompondo-se em a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. Ah, e a partida já começou, hein? Bustos. Procurou alguém ali na frente. Ele procura o espaço para cruzar. Chegou na marcação e recuperou a bola. O time conseguiu o contra-ataque. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Aranguiz. Passe para frente. Meteu um bico nela. Lá para frente. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que tá o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto branco. Vai arriscar daí. Mandou a bola ali pela esquerda. Metida de bola por cima. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal. Acabou perdendo uma boa chance. A batida. Entrou, mandou. Internacional na frente. Que categoria. Com o drible antes de fazer o gol. Pode ver um milhão de vezes. Que golaço. Que jogada individual fantástico. Está aberto o placar. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Lucas Lima. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. É lateral. Jogou. Sai pela esquerda, raspando a barra adversária. Valeu a tentativa. Foi uma bola com força que quase entrou. O Santos tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pangra. Sei lá o quê. Que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em conta. E daí é que não vai dar certo. Arambiz. Uma inversão de jogo. Bem ao estilo deles. Na área. Do jeito que der, ele levantou. Mandou a bola para o ataque. Lançamento por entre a defesa. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas, desta vez, eu acompanho o relator. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida. Boa defesa. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Bola do goleiro. Olha o lançamento. Segura o goleiro. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Voltou para correr. Só faltam cinco minutos agora. E a defesa levou a melhor na jogada. A batida. A chance foi legal. O passe foi bom. O deslocamento foi legal. Mas a finalização foi ruim. O Internacional colocou o sangue novo em campo. É, quando o gás acaba, não tem jeito. Por isso que não joga bola, né? Porque ela precisava sair. Retomaram a bola na hora. Não vai acontecer mais nada.